Mas agora, vamos falar com Cláudia Manhães e saber o que ela preparou de dicas pra gente nessa semana. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Estamos aqui pra falar sobre a segunda parte do Oscar 2012. Enfim, das dicas das outras personalidades que faltaram de a gente falar aqui e vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos falar agora um pouquinho da Emma Stone. Ela usou um laço no pescoço, maravilhoso, vermelho, um vestido vintage, jovem, mas ao mesmo tempo retrô. E com isso ela conseguiu fazer uma coisa simples, mas ao mesmo tempo elegante. Extremamente elegante. Seguindo, a gente vai agora pra Mary Striep, que arrasou em todos os sentidos, né, gente? Porque além de levar o prêmio, a mulher envelhece com elegância total no look dela, onde ela usou um dourado fechado, Lavan, que é da Grif, Lavan. E é fantástico, porque assim, ela consegue fazer os personagens pobres, ricos, maravilhosos ou não. E ela, toda vez que tem um Oscar, ela está lá, clean, mas ao mesmo tempo chique. Com decote correto, com os drapeados corretos, com a cor correta. Parabéns, Mary Striep. Bem, agora nós vamos falar da Runa Imara, que fez um estilo retrô, completamente retrô, como os filmes de antigamente. E ela foi perfeita, porque ela tem pele e ela tem uma cara de dama antiga. Então, eu concordo, realmente, com toda a produção dela. A gente vai seguir agora pra Mila Jojovich, que está com um dos estilistas que eu mais amo no mundo. Que ele sabe. Realmente, é imbatível em matéria de Oscar, em matéria de noivas, em matéria de festas. E eu espero que vocês também gostem do caimento, que é fantástico, que deixou ela maravilhosa, deslumbrante. Pra mim, foi uma das melhores. Seguindo, nós temos a Cameron Diaz, que deu um show à parte, com a sua elegância de sempre, porque sempre teve bom gosto. No nude, que é a cor do momento, aliás, a cor de muitos anos atrás, que faz uma elegância total, onde ela usou um top, tomara que caia, aquele vestido bem clean. E na barra, ela usou, ela abusou das texturas, dos bordados, e fez do vestido dela um luxo. O próximo que a gente vai falar é a Sandra Bullock, que deu um show de elegância, né, com a Marquesa, que é uma marca hoje, que foi uma das mais escolhidas do Oscar. E ela fez uma coisa até despretensiosa, ela não marcou cintura, ela não marcou corpo, simplesmente ela usou um bicolor preto e branco, que é fantástico. E uma cintura, como se fosse um cinturão, todo trabalhado e dourado, e ardeco, ou misturado mesmo, com aquela coisa mesmo de arabescos, dourados. Foi um luxo. Ela simplesmente se ausentou do corpo pra mostrar a arte. E pra finalizar, eu coloco aqui a Jessica Jachan, que colocou um Alexander McQueen, né, que foi um sucesso, porque assim, todo dourado e preto, todo trabalhado, rebuscado, como era a cara dele, que hoje outras pessoas assinam a marca, infelizmente. Mas que foi um sucesso total, porque ela foi simplesmente com uma obra de arte no corpo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas do Oscar 1 e 2, que nós fizemos aqui no programa, durante duas semanas, escolhendo os principais looks. Enfim, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, a Hanna vai dar a dica aí pra vocês. Confiram. Um beijo grande e até a próxima. Obrigada, Cláudia Manhães. E vamos combinar, né, pessoal de casa? A cada programa que passa, a Cláudia traz cada vez mais tendências e ótimas dicas pra gente poder usar no nosso dia a dia.